O euro chegou a mais de 6 reais. O que fazer agora? Como se proteger? Se você, assim como eu, vive aqui em Portugal e necessita dos rendimentos que você tem no Brasil, que são de reais, e você vive aqui em euros, você deve estar sentindo agora a mesma coisa que eu estou sentindo. É quanto o meu poder de compra está diminuindo em função da desvalorização do real. Nesse vídeo eu vou lhe falar algumas estratégias que podem ajudar você a minimizar esse problema da desvalorização do real em relação ao euro. Sempre é muito importante relembrar que a reserva financeira em euros é muito importante. Nos momentos em que o câmbio fica bastante desfavorável para quem está aqui em Portugal ou na Europa e precisa trazer o dinheiro do Brasil, é importantíssimo que você tenha uma reserva financeira aqui para que você possa, aos poucos, se adequar a essa mudança cambial ou talvez minimizar os impactos que ela tem. Então, você tendo uma reserva aqui na Europa em euros, você vai minimizar a necessidade de trazer reais a todo momento para cá. O câmbio, ele vai flutuar durante as semanas, então em algum momento ele vai chegar no topo, né? E vai que você tem azar que o dia que ele está o valor mais alto é o dia que você precisa realmente trazer dinheiro aqui para Portugal ou para a Europa. Então, tem essa reserva financeira para que você possa fazer aportes e trazer o dinheiro com mais tranquilidade. A segunda questão, além da reserva financeira em euros, é que você pode também trazer esse dinheiro para cá a partir de criptomoedas que possam se valorizar com o tempo. Eu uso muito a Litecoin, que é uma moeda bastante estável, que tem um custo muito baixo para trazer. Eu compro ela no Brasil através de uma exchange no Brasil, mando para a exchange aqui na Europa, vendo essa moeda e transfiro para minha conta corrente. Isso parece ser uma coisa muito complicada, mas na verdade, depois que você aprende a fazer isso, não é. Então, o que eu faço? Como eu tenho já uma reserva financeira em euros, eu posso comprar a Litecoin no Brasil a um preço, trazer ela aqui para Portugal e esperar um tempo para ver se ela tem alguma valorização nas próximas semanas ou no próximo mês. Então, eu já coloco uma ordem de compra com valor de 5% a 10% acima do valor que eu comprei. Se isso funciona sempre, não é sempre que vai funcionar, não é sempre que essa moeda vai ter uma valorização em uma, duas ou três semanas. Mas, se você está acompanhando o preço dela, você vai saber exatamente se isso vai acontecer ou não, ou se você tem uma chance muito grande que isso aconteça ou não. Eu faço isso praticamente todos os meses, eu trago Litecoin do Brasil aqui para a Europa e coloco ordens de venda, que normalmente eu consigo vender o preço um pouco maior, 5% a 10%, eu coloco uma ordem a 5% e uma ordem a 10%. Então, eu vou trabalhando com isso. Por óbvio, se o tempo vai passando e essa ordem não vai sendo executada e chegar muito próximo da minha reserva financeira terminar aqui em Portugal, eu vendo ela a um preço um pouco menor, mais próximo do valor que eu comprei no Brasil. Mas eu procuro sempre cuidar para não ter uma perda nessa variação cambial entre o valor que eu compro no Brasil e o valor que eu vendo aqui em Portugal. Essa é a segunda questão. A terceira questão, não menos importante, é que você precisa, mas você precisa mesmo ter rendimentos em euros. Aí você pode me perguntar, mas se o velho, os bancos não pagam quase nada nos investimentos aqui em Portugal, quase não tem nenhum tipo de investimento que eu consiga tirar minimamente o retorno mensal. Aí você se engana. Um dos melhores mercados aqui em Portugal para você conseguir ter uma renda passiva é na área imobiliária. Contudo, os preços dos imóveis também estão muito altos por aqui. Para isso, eu e mais um grupo de investidores começamos a fazer investimentos em imóveis aqui em Portugal, em regiões onde os preços ainda estão um pouco melhores, não está tão caro assim. E a relação entre o valor de compra do imóvel e o valor do arrendamento ainda está muito bom. Mas nós compramos imóveis que precisam bastante trabalho, que precisam ser remodelados, reestruturados, precisam se fazer a parte elétrica, hidráulica, esgoto e tudo mais. Nisso, a gente consegue, com a nossa expertise, na hora que tudo está pronto, ter um retorno bem interessante em cima do valor investido. Então, nós temos uma plataforma onde nós investimos mesmo, os nossos sócios e outras pessoas que querem contribuir e trabalhar junto conosco, compram cotas e também têm rendimentos mensais. É a Renda Cripto Real. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o site da plataforma. Essa plataforma, ela não está sendo feita para criar um ecossistema muito grande, com milhares de pessoas participando. Nós queremos que as pessoas mais próximas de nós e as pessoas que confiam no trabalho que nós estamos fazendo, possam ter um retorno significativo dos seus investimentos aqui em Portugal. Hoje, nós temos um imóvel que já está pronto, entregue, gerando renda. Dois outros que vão ser entregues agora, nas próximas semanas, talvez no mês, um mês e meio. E mais dois outros imóveis que estão já dentro do cronograma para ficarem prontos até o final do ano. Então, nós estamos conseguindo um rendimento a partir de 7% ao ano, que é pago mensalmente. Só tem um detalhe, para você poder fazer esse investimento, você tem que entender um pouquinho de criptomoedas. Mas, você precisa entender o que é uma carteira digital. Você precisa ter uma carteira digital, ela pode ser uma carteira feita a partir de um aplicativo, como o Coinomi ou o Trust. Ou você pode ter uma hard wallet, que nem a Trezor, a Ledger, a OneKey ou outra, que são bastante seguras, mas elas têm um valor, um custo para você ter essa carteira, que é uma hard wallet. Mas, entre na plataforma que você vai saber exatamente como tudo isso funciona. Os grandes investidores, por enquanto, somos nós, os quatro sócios, os meus filhos e as pessoas mais próximas de nós, que confiam muito no trabalho que nós estamos fazendo aqui em Portugal. E, com o passar do tempo, talvez nós vamos restringir o acesso de novos investidores. Porque a ideia não é ter centenas ou milhares de investidores. Uma quantidade muito grande de investidores pode também nos dar um trabalho muito grande. Então, nós queremos trabalhar com investidores na casa das dezenas. Hoje, já são mais de 20 pessoas que investem juntamente conosco. Mas, talvez, quando chegarmos perto de 100 pessoas, já seja o suficiente para dar conta de todos os investimentos que nós queremos fazer daqui em diante. Nós não vamos investir somente em mercado de imóveis. Vamos investir também na parte de energia solar, de energia renovável. Então, essa é a outra maneira que você pode investir para ter um retorno mensal em euros. Assim, você vai correr menos risco em relação à desvalorização do real. Outra maneira que você pode também fazer, a partir aqui da Europa, é, a partir de exchanges aqui como a DeGiro, o próprio Banco Millenium e outros brokers, cobrar alguns REITs dos Estados Unidos, que também têm um rendimento relativamente bom em relação ao dinheiro investido. Existem fundos lá que dão 3%, 4%, 5%, 6% de retorno. Tem alguns fundos de papel que trabalham com Bortat, que trabalham com empréstimos na área imobiliária, que pode chegar a dar até um pouco mais que isso, 8% ou 9%. Certo? Então, nesse vídeo foi só para falar um pouco sobre essa questão de você se precaver em relação à desvalorização do real. A expectativa que eu tenho é que o real continue se desvalorizando bastante por uma questão inflacionária simples e a quantidade de reais que estão sendo impressos. E, provavelmente, em 2025, ele possa chegar na casa dos R$ 7,00, 1 euro. Ok? Dê uma olhada lá na plataforma e veja outras maneiras que você pode fazer para se proteger em relação à desvalorização do real frente ao euro aqui em Portugal. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Vou deixar aqui também a sugestão de dois outros vídeos muito importantes para quem está vivendo aqui em Portugal. Tchau. 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 Tchau.